Piauí e River entraram em campo para fecharem a sexta rodada do campeonato piauiense. O torcedor veio ao jogo para conferir de perto mais um clássico do futebol do Piauí. Com a bola rolando, o objetivo era entrar no G4. E logo aos três minutos, pênalti para o River, que Marciano bate e perde, porque o goleiro Lucas foi buscar no canto esquerdo fazendo a defesa. Mas o Galo não se abateu com o pênalti perdido não. E partiu para cima da defesa Rubranil. A pressão foi tão forte que Marciano, desta vez, não perdeu e faz o primeiro para a equipe do Galo. A situação do Piauí ficou complicada. Com 45 minutos do primeiro tempo, o clima fechou. E as expulsões aconteceram. Silas e Binha do Piauí e Everson, goleiro do River. Com dois jogadores a menos, o Piauí veio para o tudo ou nada no segundo tempo. Já que no primeiro tempo, o River foi superior. Mas o Galo voltou com a mesma pressão. E logo aos cinco minutos do segundo tempo, o River faz o segundo com Cássio. E para desespero do time Rubranil, o zagueiro Eduardo Júnior é expulso por agressão. Com um jogador a mais em campo, não demorou para o River marcar o terceiro gol. Agora foi a verde, Brasinha, marcar 3 a 0 para o time Tricolor. Depois do gol sofrido, outra expulsão no time Rubranil. Jorginho, por agressão, também está fora do jogo. Foi um jogo tumultuado entre Piauí e River. Foi até os 36 minutos do segundo tempo. Cinco expulsões, sendo delas quatro só do lado do Piauí Esporte Clube. Depois, teve o jogador Rafael Freitas machucado. Com um número insuficiente de jogadores, a partida teve que ser paralisada. Neste caso, o Piauí perde o jogo e o River venceu por 3 a 0. O time Tricolor retorna ao G4. E do lado do Enxuga Rato, restou apenas as explicações do presidente Jacobi Júnior. O Piauí estava perdendo de 2 a 0 ainda, com dois jogadores a menos. Nós ainda chegamos ainda. Mas aí depois veio um terceiro gol e mais expulsões. E aconteceu. Nós viemos para jogar bola. Não viemos nunca para sair de campo. Nós não saímos de campo. Nós saímos porque não tínhamos jogador suficiente por causa de expulsões. Com a vitória garantida e pensamento agora no jogo contra a equipe do Barras, o técnico do River, Josué Teixeira, elogia o elenco Tricolor. Quando você chega num grupo complicado, cobrado, questionado, desvalorizado como eles estavam, e você tem sete dias para recuperar esse espírito. E eles demonstraram isso. Primeira conversa nossa. Vocês não são engenheiros. Vocês são operários. E o operário trabalha mais do que fala. Não dá ordem, trabalha. E eles fizeram isso. Então, falei para eles que eu sinto o maior prazer de trabalhar. Eu ainda me arrepio com o futebol. E esse prazer é que ainda são eles.